Ora, como todos sabem, este carro é novo, é um carro que ainda não levou cera. Então é assim, agora vamos lavar o capão, depois vamos dividi-lo ao meio e vamos aplicar uma cera nova que eu adquiri há uns dias atrás e vou aplicar esta cera para ver qual é que é o resultado desta cera, se realmente é eficaz naquilo que o fabricante aqui explica na etiqueta. Por isso, é assim, esta cera é da Biodep, é uma cera hidratante, segundo o fabricante diz que esta cera protege os dejetos de pássaros e saiva de árvores. Agora vamos lavar aqui a superfície do carro, que ela está um bocado suja, com um bocado de espuma. Vamos lavar, vamos passar com o pano para limpar aqui o gozo, para tirar a maior sujidade. Então agora vamos passar por água. Como podem ver, este carro nunca levou cera, nota-se bem que a água fica bem depositada em cima do capão. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pô-lo debaixo de uma árvore para realmente saber se o cocó de pássaro fica agarrado ao verniz ou se fica só em cima da cera. Por agora é tudo. Bye, bye! Bem pessoal, como vocês veem é notório aqui a porcaria de pássaro toda depositada em cima do capô. Agora só o resto de saber é se isto vai sair com um jato de água e sem ficar mancha, sem ficar a pintura manchada. Bem pessoal, vamos lá agora ver se a porcaria de pássaro sai sem deixar as manchas em cima do verniz. Vou agora aqui um pouco de água. Água normal. E estou a ver, está a ser isso. Bem, então agora vamos lá. Estou a ver com a água a pressão. Para ver se realmente a coisa funciona de uma forma diferente. Como vocês veem é muito mais fácil de sair. aqui não vou nada, não vou perder de um, obviamente que isto muito mais a sair. Estão a ver aqui, olha aqui. Tchau. Tchau. Aqui não levou por de outro, está mais a saída, e eu levou por de outro. Como podem ver, o capô nem há água aberta lá em cima. Como podem ver, não há segredo nenhum, afinal a saída é eficaz, tem um bom resultado. Sai tudo, não deixa mancha, não deixa nada. Vamos secar agora aqui a parte da frente do carro para ver se realmente ficou alguma mancha, mas em princípio não ficou nada, porque ela soltou-se muito bem. Com água normal sem pressão e com uma máquina de pressão solta-se muito melhor ainda. Amém. 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 Amém.